Campeonato Paulista, no Morumbi, Souza cobra a falta no ângulo, Portuguesa Santista 1, São Paulo 0 e Rogério Ceni paradinho no lance. O São Paulo ainda tem dois pênaltis no primeiro tempo, Ricardinho vai pra cobrança e Maurício, ex-Corinthians, defende do lado direito. O outro é Kaká quem cobra no outro lado e Maurício também defende em tarde inspirada. Mas Kaká renasce e caindo no lance consegue o empate para o São Paulo, 1x1.